E aí cheirosos, tudo bem? Meu nome é Mário, eu sou engenheiro químico, tenho 15 anos de experiência na área de perfumaria e esse é o canal onde eu compartilho com vocês algumas curiosidades do mundo da perfumaria. Para conhecer um pouquinho do meu trabalho, acessa teracosmeticos.com.br Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e clique no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muita gente me pergunta se perfume tem data de validade e esse é o assunto deste vídeo. Se você der uma pesquisada na internet, você vai ver que tem gente dizendo que sim, perfume tem data de validade e tem gente dizendo que não, perfume não tem data de validade. Pois é, a internet está cheia de achólogo, tem muita gente falando abobrinha por aí. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre esse assunto, é um assunto técnico, então é importante você verificar a confiabilidade dessa informação. Então, quem é a pessoa que está falando sobre o assunto, que reputação que ela tem, qual é a formação dessa pessoa, que experiência que ela tem. Enfim, ela é um especialista ou ela é um achólogo? Bom, eu já falei duas vezes achólogo e talvez você não tenha entendido o que eu queira dizer com isso. Eu acho que achólogo é toda aquela pessoa que não tem domínio e nem experiência com determinado assunto e trata desse assunto na internet e sequer faz uma pesquisa séria para tratar o assunto da maneira como deve ser tratado. Note que eu tenho 15 anos de experiência na área de perfumaria, eu sou engenheiro químico, durante quase 5 anos eu fui sócio de um dos principais perfumistas do país, tenho cursos na área de perfumaria em instituições respeitadas e nem por isso eu me digo especialista em perfumaria. E por que eu não faço isso? Porque se você for para a França fazer o melhor curso, ficar lá emergido 5 anos estudando perfumaria, o máximo que você sai de lá é um aprendiz de perfumista. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma grande amiga que atua com perfumaria desde 2003 e só de uns 2 ou 3 anos para cá é que ela vem sendo reconhecida como perfumista. Chega de bra-bra-bra e vamos ao assunto do vídeo de hoje. Perfume, tem data de validade? Primeiro, cabe esclarecer que cada país tem sua legislação sanitária. No Brasil, a fabricação e a venda de produtos cosméticos e medicamentos é regulado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nos Estados Unidos, o órgão equivalente ao FDA e na Europa, o EMA. No Brasil, a Anvisa obriga os fabricantes de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos a colocarem na embalagem a data de validade. Em alguns países, essa informação não é obrigatória. Como cada país tem a sua legislação e a operação das empresas de perfumaria são transnacionais, surgem aí as associações de fabricantes, onde eles criam as normas que devem ser seguidas por todos aqueles que atuam nesse segmento. No Brasil, essa associação é a ABIFRA, que por sua vez é associada à IFRA e à IOF. E o que diz a Associação Internacional e Associação Brasileira de Fragâncias sobre data de validade? A data de validade é o período de tempo a partir da data de fabricação na qual uma fragância ou aroma armazenados adequadamente permanecem em condições de uso. Essa informação estará contida na embalagem do produto. O fato de alguns países não exigirem que se coloque a data de validade na embalagem de um perfume não significa que esse perfume não estraga. Significa apenas que a autoridade sanitária do país deu ao cidadão o poder de decisão sobre o momento em que ele inicia e suspende o uso daquele produto. Daí algumas pessoas podem perguntar mas se o perfume tem data de validade então por que alguns perfumes, quanto mais velhos, eles ficam melhor? Aí aparecem os axólogos e os axólogos vão dizer que isso acontece porque o álcool presente na fórmula do perfume evapora e esse perfume se concentra. Isso é uma tremenda mentira. Por quê? O frasco de um perfume é quase que um sistema isolado. A tampa e o borrifador atuam como uma barreira que não permite a transferência de massa a não ser no momento em que você faz o ato de borrifar. Mas então por que alguns perfumes, eles se intensificam com o passar do tempo? Isso acontece porque o perfume é uma mistura de basicamente três componentes água, álcool e essência. A essência é uma mistura de compostos orgânicos aromáticos que pode ser natural ou sintético. Quando a gente fala dos naturais, nós estamos falando dos óleos essenciais. Toda vez que você mistura esses compostos, eles reagem entre si numa reação de equilíbrio que acontece nos dois sentidos e essa é uma reação lenta. Então quanto maior o tempo, maior a possibilidade desses compostos terem reagido e ter formado compostos estáveis. Ok. Então se um perfume estraga, por que ele estraga? Bom, isso acontece basicamente por dois motivos. O oxigênio contido no ar que a gente respira é um agente oxidante e ele tem o poder de oxidar a fragrância do seu perfume e a luz solar e também artificial, eles têm o poder de quebrar as moléculas que compõem a base aromática do seu perfume. É o que a gente chama de fotólise. Então toda vez que você oxida uma molécula ou você fotolisa uma molécula, ela perde a sua característica natural assumindo assim uma outra característica, portanto um outro cheiro. Algumas vezes esse cheiro pode ser agradável, mas na maioria das vezes é um odor desagradável. Bom, para você que não está muito familiarizado com o conceito de oxidação, imagine uma banana que no início da semana está verde, no meio da semana está madura e no final da semana está podre. Você observa que nesse período você não teve apenas uma variação na forma da banana, mas também no cheiro e é isso que acontece com a sua fragrância. No caso da banana, você identifica que ela apodreceu, ou seja, que ela estragou em função do aspecto que você observa e é a mesma coisa para um perfume. Você consegue identificar que um perfume está oxidado quando ele desenvolve uma coloração avermelhada. E já que perfume tem data de validade, alguém deve estar curioso aí para saber como se determina a validade de um perfume. Funciona assim, você vai para o laboratório, faz uma amostra piloto, faz testes de envelhecimento e em função do resultado desses testes, você vai determinar se é 6, se é 12, se é 24 ou se é 36 meses. É importante destacar que esses resultados, eles são submetidos para apreciação da Anvisa, que vai validar ou não se a sua validade proposta é válida para o produto que você pretende comercializar. Um perfume, ele pode durar por muitos anos? Sim, ele pode. A gente sabe que os perfumes sofrem com a ação do oxigênio e da luz. Existem matérias-primas que são agentes antioxidantes e também atuam como filtro solar. E esses componentes, eles são adicionados ao perfume para dar uma vida mais longa para ele. Agora que você já sabe que a luz e o oxigênio estragam o seu perfume, evite guardar eles sem tampa em lugares onde tem incidência de luz, como por exemplo os banheiros. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!